Hoje vamos relembrar o dia que a Arrows quase conquistou uma vitória na Fórmula 1 e essa foi uma das grandes maldades da história da categoria, a equipe não ter conseguido. Sejam muito bem-vindos ao Botequim GP, eu sou o Ibueno e este é mais um Pequenas Equipes Grandes Momentos. E antes de começar o vídeo, convido vocês a conhecer a nossa loja do Botequim GP, onde você encontra camisetas como essa aqui que eu estou usando e tantas outras, é só clicar no link aqui no card que você vai direto para a nossa loja. A Arrows estreou na Fórmula 1 na temporada de 1978 e teve alguns bons momentos, conseguiu uma pole position, conseguiu alguns pódios ao longo de sua história ali no começo da década de 80, mas nunca foi uma equipe de ponta que brigasse por vitórias e por títulos na categoria. Seu melhor resultado no Campeonato de Construtores foi em um quinto lugar na temporada de 1988 e até chegou a ser vendida e se chamando Footwork entre 1991 e 1996. Mas para 97, a equipe voltaria a se chamar Arrows e sob a administração de Tom Walkinshaw, ex-Benetton e ex-Ligier, trouxeram o campeão mundial da época, Damon Hill, para pilotar seu carro. Damon Hill que tinha sido dispensado da Williams após conquistar o título em 96, aquelas coisas que só o Frank Williams faz. E a Arrows então estampava o número 1 em seu carro na época que o piloto campeão usava o número 1 em seu carro. E com motores e amarras, a expectativa da temporada era boa para a equipe Arrows. Só que o resultado foi um desastre quando a temporada começou. O Pedro Paulo Diniz, que era o outro piloto, ele abandonou 8 das 10 primeiras corridas. E o Damon Hill não sequer conseguiu largar no GP da Austrália, que tinha sido sua estreia na equipe, e abandonou outras 4 vezes. Mas tinha conseguido um pontinho no sexto lugar no GP da Grã-Bretanha. Mas quando eles chegaram para a 11ª etapa na Hungria, eles perceberam logo nos primeiros treinos livres que eles poderiam ter um trunfo em relação às outras equipes e poderiam até conseguir bons resultados. E qual era esse trunfo? A equipe Arrows era uma das 4 equipes, junto com Minardi, Prost e Stuart, que usava pneus Bridgestone, enquanto todas as outras usavam os pneus Goodyear. E os pneus Goodyear, eles estavam desgastando demais sob o forte calor que fazia em Hungarohin. E os pneus Bridgestone tinham uma resistência maior, aguentavam mais tempo, e aí poderia ser uma vantagem para Arrows. A expectativa se confirmou quando o Damon Hill classificou seu carro na 3ª posição no grid de largada, atrás apenas dos dois postulantes ao título, Mikael Schumacher da Ferrari e Jacques Villeneuve da Williams. E na largada, Damon Hill já tomou a 2ª posição do Villeneuve, e foi atrás do Mikael Schumacher, conseguindo a ultrapassagem na 11ª volta e assumindo a liderança. E aí para frente, o Damon Hill foi andando forte, foi abrindo vantagem, os seus pneus realmente aguentavam mais do que os pneus dos seus adversários, e ele foi abrindo, foi abrindo, e chegou a alcançar 35 segundos de vantagem sobre o Jacques Villeneuve, que era o 2º colocado, e parecia caminhar para uma vitória tranquila. Só que aí, a 3 voltas do fim, o problema no acelerador começa a fazer o Damon Hill perder rendimento, e ele vai andando mais devagar, a vantagem vai diminuindo, e na última volta, o Villeneuve faz a ultrapassagem, e o Damon Hill perde a vitória, que seria a primeira vitória, a única vitória da equipe Arrows na Fórmula 1, a equipe que ficou até 2002 e se despediu da categoria sem vencer nenhuma vez. Realmente, a Fórmula 1, às vezes, pode ser cruel, e foi aquilo que eu falei no começo do vídeo, uma grande maldade, realmente, o Damon Hill ter perdido essa vitória. Mas mesmo com a perda da vitória, e chegando ali em 2º lugar, tanto o Damon Hill quanto a equipe Arrows comemoraram bastante esse resultado, e sem dúvida, foi um grande momento, protagonizado por uma pequena equipe, e muitos dizem que foi a melhor corrida, o melhor desempenho, da carreira do campeão mundial, Damon Hill. Então é isso, Bacharés, se vocês gostam de histórias da Fórmula 1, como essa que eu acabei de contar, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E se você quer nos ajudar nesse projeto, também pense em se tornar um apoiador do Botequim GP, apoiadores dos quais eu agradeço de coração por acreditarem em nosso trabalho. Também convido vocês a conhecer nossos grupos do WhatsApp e do Telegram, os links estão na descrição do vídeo. Então é isso, muito obrigado, não esqueça de deixar seu like. Até o próximo e tchau.